Vou mostrar os lindos rios de águas claras E as belezas raras do nosso luar Quando a lua nasce por detrás da mata Fica cor de prata e imensidão Então fico horas e horas olhando A lua banhando lá no ribeirão Muitos não importam com este luar Muitos não importam com este luar